Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiano Rodrigues e hoje estarei mostrando para vocês esse carrinho. Esse carrinho é um carrinho da Infante. O problema dele é o quê? Ele não está parando com a roda no lugar. Não está parando por nada, por nada. Eu fiz o quê? Uma adaptação, uma adaptação de uma peça para poder ele conseguir travar a roda, entendeu? Para ele poder conseguir travar a roda. Estava saindo toda hora, toda hora. Aí o cliente me ligou e falou, Cristiano, eu não estou conseguindo usar o carrinho porque a roda está saindo direto. Aí eu vi tudo direitinho, entendeu? Coloquei uma uma trava, uma espécie de uma trava, entendeu? Aí o carrinho agora não está mais acontecendo isso, entendeu? Aí eu fiz um dessas dessas rodas aí, essas rodas de trás do carrinho, ele tem uma travinha, uma travinha de metal que é parafusada. Acontece o quê? A trava ela começou a soltar, entendeu? Parecia que ela estava gasta. E aconteceu o quê? Começou a cair, começou a cair. Eu vou mostrar para vocês a trava. Aí essa trava aí, eu vou mostrar agora. Essa trava aí, tá vendo? Essa trava minúscula aí que está fazendo a roda cair. Aí eu fiz uma adaptação nela para poder não ficar frouxa, né? Para poder acontecer da roda não sair. Aí depois que eu fiz essa adaptação, eu consegui deixar ela travada, entendeu? Tá vendo essa pecinha aí, ó? Essa pecinha de metal que eu mostrei aí nessa foto anterior. Ela está o quê? Tipo, ela está gasta na ponta. Aí acontece o quê? Que a roda não trava. Depois que eu fiz esse procedimento aí, entendeu? Ela ficou no local, consegui resolver o problema da cliente, entendeu? Aí tá vendo essa trava? Aí eu fiz, eu fiz uma adaptação, consegui deixar ela no local para não atrapalhar, entendeu? Aí não caiu mais. Aí a roda não vai sair mais. Valeu, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, entendeu? Não custa nada. Você vai ficar por dentro. Aconteceu algum problema, você vai conseguir resolver, entendeu? E qualquer coisa, só chamar a Crisbal Assistência Técnica. Somos do Rio de Janeiro. Eu vou deixar o contato aí, entendeu? Um abraço aí, fica com Deus. Estamos juntos. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal.